Após se reunir com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e com José Múcio, que será o futuro ministro da Defesa, Flávio Dino, que vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, falou sobre a segurança na posse em 1º de janeiro. Nós teremos milhares de policiais de várias instituições, federais e estaduais, presentes em vários pontos, de modo que nós temos a convicção de que esses preparativos garantem o principal, que é a posse presidencial com segurança. E ainda sobre a segurança na posse, o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional em apoio à Polícia Rodoviária Federal nas atividades de escolta. O decreto saiu hoje no Diário Oficial.